Doutor Renato, transmissão pelo YouTube iniciada. Sobre a proteção de Deus, de Nossa Senhora Santana, constatada a prensa de coro, declara aberta a décima quinta sessão ordinária, sétima em formato teleprinencial, a segunda câmara do Tribunal de Contas do Estado, transmitida pelo canal do YouTube TCRN, sessões ao vivo, nesta terça-feira, 2 de junho de 2020. Presidente, passa a palavra a secretária para a leitura da sessão anterior. Ata da décima quarta sessão ordinária, realizada em 26 de maio de 2020, terça-feira às nove horas, em formato teleprinencial, transmitida pelo canal YouTube TCRN, sessões ao vivo, presidida pelo excelentíssimo conselheiro Renato Costa Dias. Presentes os excelentíssimos senhores conselheiros Antônio Gilberto de Oliveira Jalles, conselheira substituta Ana Paula de Oliveira Gomes, conselheiro substituto Antônio Edir Souza Santana e o representante do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, procurador Ricardo César Coelho dos Santos. Registrada as presenças das secretárias das sessões e assessores de gabinete. Expediente iniciado os trabalhos da sessão foi lidata da décima terceira sessão ordinária de 2020, que colocada em votação foi aprovada a unanimidade. Ordem administrativa, o excelente senhor conselheiro substituto Antônio Edir Souza Santana retirou de pauta o processo noventa e sete oitenta e nove dois mil e dez da Juscerne. O excelente senhor procurador Ricardo César Coelho dos Santos pediu vista de processo nove oito cinco meia dois mil e treze da Prefeitura Municipal de Alto do Rodrigues de relatoria do excelente senhor conselheiro Antônio Gilberto de Oliveira Jalles. A sessão foi encerrada às dez horas e vinte e quatro minutos. É só, conselheiro. Tem discussão alta. Não havendo nenhuma proposição de amenda ou alteração, considero aprovado. Ordem administrativa, está aberta a ordem administrativa. Se nenhum senhor desconselheiro deseja fazer outra palavra, passemos a ordem do dia. A ordem do dia, passo a relatar o processo que foi a mim distribuído. senhores conselheiros substitutos, senhora conselheira substituição legal, senhor procurador Luciano Silva Costa Ramos, assessores, funcionário da casa e todos aqueles que estão assistindo ao presente sessão teleprinencial. Tenho a relatar apenas um processo, é o processo número três mil e vinte e três mil zero dois 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 mil e dezoito terceira. Interessado, Câmara Municipal de Viçosa, RN. Assunto, pontos anuais da gestão do exercício dois mil e quinze. responsável Manoel Gilberto Lopes, CPF oito sete quatro nove três dois, nove dois quatro, trinta e quatro. Relatório. O presente processo de apuração de atraso na remessa, aí se agrega o Tribunal de Contas, das contas anuais de gestão da Câmara Municipal de Viçosa, RN, referente ao exercício de dois mil e quinze, tendo como gestor responsável, a época, o senhor Manoel Gilberto Lopes, em afronta a resolução no zero doze, dois mil e dezesseis, terceira, onde, após discussão preliminar, o corpo técnico constatou inicialmente a omissão quanto a prestação de contas anuais de gestão da Câmara Municipal de Viçosa, RN, dois mil e quinze, com sugestão de julgamento pela irregularidade e aplicação de multas, em como a citação do responsável, a época, o senhor Manoel Gilberto Lopes, para o exercício do contraditório e ampla defesa. Tal entendimento também foi acertado pelo parquê especial, em porto ministerial, em evento doze, tendo sido oportunamente citado o responsável, sem qualquer resposta, razão pela qual foi declarada a sua revelia. Dando seguimento ao feito, os autos foram encaminhados ao Ministério Público Especial, que, em parecida a lágrima do doutor, procurador doutor Otto Moreno de Medeiros Alves, opinou pela irregularidade da matéria, com aplicação de multa. Observado a apresentação das contas anuais de gestão, mediante o protocolo do documento número meia nove, meia oito, dois mil e dezoito, evento vinte e trinta e nove, por força do despacho desta relatoria, determinou-se o retorno do feito ao corpo técnico para pronunciamento. Informação conclusiva, a diretoria da administração municipal, Dan, observou o envio das contas anuais de gestão da Prefeitura Municipal de Viçosa, dois mil e quinze, por meio do portal do gestor Ciai, em primeiro de novembro de dois mil e de nove, ou seja, com atraso de oito, oitocentos e noventa e sete dias, razão pela qual surgiu a conversão do presente em processo de apuração de responsabilidade e aplicação da multa em razão da apresentação intempestível das contas relativas ao exercício de dois mil e quinze. O Ministério Público Especial, contudo, em parecer, no evento cinquenta e quatro, da lágrima do doutor, procurador Luciano Silva Costa Amos, opinou pela irregularidade da matéria, na forma do artigo setenta e cinco, inciso primeiro, a lei complementar quatro, meia quatro, dois mil e doze, bem como aplicação da penalidade pecuniária, cabível ao senhor Manel e o Beto Lopes, o sistema do artigo cinquenta e um, inciso primeiro, a linha B, a lei segunda, a resolução zero doze, dois mil e dezesseis, terceira e o que importa, ela tá, passo a fundamentar e votar. Em análise aos autos, verifico seu atraso na remessa das contas anuais, a gestão da Câmara Municipal do Viçosa e Riena, referente ao exercício dois mil e quinze, sob a responsabilidade do senhor Manel e o Beto Lopes, pelo que se constata que este não atendeu as formalidades legais e regulamentares pertinentes à matéria. observou o corpo técnico atrás na prestação de contas anuais e gestão, que deveria ter sido apresentado até o dezoito de maio de dois mil e dezessete, conforme o artigo segundo, inciso primeiro, da resolução zero do vinte e oito de dois mil e dezessete, TCE, que modificou excepcionalmente o prazo previsto no artigo dez capos da resolução zero doze, dois mil e dezesseis, TCRM, no qual que alude a prestação de contas dos anos de dois mil e quinze e dois mil e dezesseis. Consoando pontuado na expressão processual, apenas em meio de novembro de dois mil e dezenovem, atrás de oitocentos e noventa e sete dias, o gesto realizou a entrega da alude de prestação de contas anuais, razão pela qual se conclui pela irregularidade da matéria e a combinação de penalidade administrativa. Tence, portanto, o envio da prestação das contas na Câmara Municipal de Vissó, no exercício de dois mil e quinze, de forma intempestiva, conforme exigido na resolução zero doze, dois mil e dezesseis, TCRM, com as alterações posteriores, em especial às ordem de um da resolução zero doze, dois mil e dezesseis, TCRM, sendo o gestor responsável, na época, o senhor Manal Gilberto Lopes. Nessa senhora, enfatizar que a intempestividade das entes nos autos constitui grave infração a norma regulamentar deste tribunal, passivo de multa aos responsáveis, nos termos do artigo vinte e um, inciso primeiro, além da B, palavra segunda, a resolução zero doze, dois mil e dezesseis, TCRM, e assim a dois. Artigo vinte e um. Sem prejuízo de outras sanções administrativas, serviços penais, previstas em relação específica, competam ao tribunal de contas. Primeiro, aplicar multa na forma da lei alvante do TCRM, nos casos de apresentação intempestiva, da prestação de contas anuais do governo de gestão. Para o segundo, na imposta da linha B, que o primeiro deste artigo, será aplicada multa no valor de cem reais por dia de atraso, observado como limite mínimo e máximo, valor de um mil e cem reais e de cinco mil reais, respectivamente. Saliento que não se aplica ao caso recente jurisprudência desse caso, proferido nos aos dos mil e novecentos número 4 de dois mil e dezoito e setecentos e vinte e seis de dois mil e dezoito e terceiro e relatório do conselheiro de causa, que analisando as contas anuais de gestão, referente aos assistentes de dois mil e quinze, entendeu pela regularidade da matéria, nos termos do artigo setenta e três, a lei complementar estadual no quatro mil e quatro, dois mil e doze, em razão das sucessivas prorrogações dos prazos para a apresentação das contas, e a consequente transferência da responsabilidade da obrigação, para tanto, observada a retroatividade benéfica em prol do gestor em dois mil e dez e a segunda impossibilidade da retroatividade maléfica para o gestor em dois mil e dezoito. Tal jurisprudência não tem aplicação em razão da inexistência de mudança de gestor na Câmara Municipal de Sousa, nos exercícios posteriores a dois mil e quinze, ou seja, não atendido o segundo requisito de mudança de gestor após treinta dias, após treinta de abril de dois mil e dezesseis, conselhante destacado pelo corpo técnico, o seu maná, Roberto Lopes, foi chefe do Regulado Municipal de Sousa, de 2015 a 2019, conforme consulta ao CIA. Considerando, pois, o caráter obrigatório do cumprimento, prazo previsto por norma de sanção amadora, não há como desientar de responsabilidade do gestor, em caso, seu maná, Roberto Lopes, que contrariou os ditados normativos, pois que se trata de um caráter escritamente obrigativo, devendo referido atraso caracterizar-se como irregularidade grave, razão pela qual, com base no artigo 21, inciso 1º, a linha B, parágrafo 2º, a resolução 012-2016-TCRN, deve ser aplicada multa no valor máximo de R$ 5.000,00, uma vez que, conforme o parágrafo 2º do referido ativo, a multa prevista é de R$ 100,00, ou de atraso observado, como é o presente em casa, o limite mínimo de R$ 1.100,00 e o máximo de R$ 5.000,00. É o que imposto fundamentar, mas voto sendo voto pela irregularidade, está aí matéria nos termos do artigo 75, inciso 1º, da lei complementar estadual nº 4.044-2012, com aplicação da multa no valor de R$ 5.000,00, da lei final do artigo 107, inciso 2, linha F, da lei complementar nº 4.044-2012, regulamentada pelo artigo 21, inciso 1º, da linha B, parágrafo 2º, da resolução 0 de outubro de 2016, terceira, ao ingestor senhor Manuel Gilberto Lopes, redator na remessa extra-grado tribunal das contas anuais da gestão da Câmara Municipal de Viçosa, da R$ 1.000,00, relativos ao exercício 2015. As multas e impostos por decisão deste tribunal do ponto de estado também poderão ser quitadas em mediante pagamento de dias bancários, conforme determinado dos artigos terceiros e quadros da resolução do exército de 2015, terceira, e como voto, senhores conselheiros, como procurador, quanto mais processo a relatar, agradeço pela atenção, passo a palavra ao conselheiro Ana Paula Oliveira Gomes. Muito bom dia a todos, excelentíssimo senhores, nada a relatar, grato pela atenção. Agradeço a você antes, passo a palavra ao conselheiro Antônio Gilberto Oliveira, obrigado. Senhor presidente, senhores, senhora conselheiro em substituição, senhor conselheiro em substituto, ministro procurador, doutor Luciano Ramos, secretária das sessões, Madalena, Tereza, Luciana, assessores aqui na sala. Senhor presidente, nessa sessão, 15ª sessão da segunda câmara, tenho a relatar os seguintes processos. Inicialmente, o processo 488, 2019, a interessada, o judicionado é a Câmara Municipal de Pedro Velho, é uma apuração de responsabilidade referente à gestão fiscal de 2014, o responsável do senhor Domingos Sávio, Marques de Castro. Portanto, trata-se de análise da gestão fiscal, o cumprimento dos limites de gasto da Câmara Municipal de Pedro Velho, referentes a esse 2014. E, após a regular instrução do processo, a unidade técnica da Dan, sugeriu o arquivamento dos autos, uma vez que não foram constatadas irregularidades. O pronunciamento do Ministério Público de Contos se deu em parecer da lavra da digníssima procuradora, doutora Luciana Ribeiro Campos, que opinou pela regularidade da matéria. É o sucinto relatório, passa então o voto. O cerne do processo, seu presidente, refere-se ao cumprimento do limite de gasto estabelecido na Constituição Federal e na LRF, bem como dos requisitos previstos na Resolução 4 de 2013, que regula os modos de composição, elaboração, organização das contas públicas e dos demonstrativos fiscais. Análise do caso concreto, o corpo técnico destacou no evento 4, os anexos bimestrais e os relatórios de gestão fiscal foram publicados, foram enviados ao TCE, tudo dentro do prazo. As remessas dos comprovantes de publicação foram tempestivas, a despesa com o pessoal manteve-se abaixo do limite de alerta previsto nos 59, parágrafo 1º, a linha 2 da LRF. O gasto total da carga legislativa foi inferior ao limite do artigo 29A da Constituição Federal. A folha de pagamento da Câmara representou menos de 70% da sua receita, conforme determina o 29A, parágrafo 1º da Constituição Federal, e o total de despesa com a remuneração dos vereadores foi inferior ao limite definido no artigo 29, inciso 7 da Constituição Federal. Assim, em conformidade com o corpo técnico e com o parquê, verifique que no exercício de 2014, a Câmara Municipal de Pedro Velho obedeceu os ditames da legislação da matéria. Diante disso, não há dúvida quanto à regularidade da matéria. Concluo, senhor presidente, e gostaria de fazer isso em todos os votos, ante o exposto, concordando com a informação técnica e com o parecer ministerial, votando pela regularidade da matéria sob exame e, consequentemente, pela sua aprovação e arquivamento dos autos nos termos dos 73 da Lei Complementar Estadual 464-2012. O segundo processo, presidente, que eu tenho a relatar é o 2886-2018. o judicionado é a Prefeitura Municipal de Barcelona, contas anuais de gestão referente a 2015. Os responsáveis são dois, Carlos Zamit de Souza e Vicente Mafra Neto. Tem advogados habilitados no processo, os doutores Afonso Adolfo de Medeiros Fernandes, OAB Rio Grande do Norte, 3.937, e o doutor Felipe Augusto Cortez Meira de Medeiros, OAB RN, 3.640. Vamos ao relatório. O presente processo trata da prejeção de contas anuais da gestão da Prefeitura Municipal de Barcelona, referente ao exercício 2015. Em pronunciamento preliminar, a DAM consignou que as referidas contas não haviam sido prestadas, indicou o senhor Carlos Zamit de Souza, prefeito, entre 2009 e 2016, como sendo responsável. Citado, o senhor Carlos Zamit apresentou defesa, alegando em síntese que o relatório das contas foi entregue ao tribunal através do ofício protocolado sobre o número 15.627, 2017, defendeu a impossibilidade de imposição de sanção prevista em resolução e, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pugnou pela aprovação das contas. Analisando a defesa, o corpo técnico da DAM sugeriu a citação do senhor Vicente Mafra Neto, prefeito, no exercício de 2017, a suspensão no fornecimento da sede da União de Implência e, ainda, a aplicação de multa ao senhor Carlos Zamit de Souza. Realizada a citação do senhor Vicente Mafra, este apresentou defesa no documento 3.179, 2019, argumentando em suma que, ao assumir a Prefeitura Municipal, não encontrou os documentos necessários à elaboração das contas, tendo ajuizado uma ação de improbidade administrativa com pedido de prejeção de contas, pedido de busca e apreensão de documentos públicos e reparação de danos. Processo judicial número 0100-317-67-2018-8.20-0155. Ao final, pugna pela emissão de certidão de adiplência para aquele judicionado, junto ao Tribunal de Contas, e pelo trancamento do feito em relação ao defendente. Examinando as razões defensórias, Adan destacou que a resolução 28-2017 não pode ser aplicada retroativamente, o que afasta a responsabilidade do senhor Vicente Mafra, gestor em 2017. Verificando no CIA que a omissão não foi sanada, como alegado em sede de defesa, sugeriu a aplicação de multa ao senhor Carlos Zamit e a notificação ao atual prefeito municipal para regularização da situação. O Ministério Público de Contas, em parecer da lágrima do doutor procurador, que está presente na sessão hoje, o doutor Luciano Silva Costa Ramos, opinou pela irregularidade das contas na forma do artigo 75.2 da lei orgânica desse tribunal, aplicando-se a multa prevista no 17.2 da mesma lei. Estado a se manifestar sobre o conteúdo do documento 15.627-2017, o Corpo Técnico da Adan esclareceu o tratado de documentação referente a contas de governo apresentada de forma inadequada e intempestiva. É o sucinto relatório, passo então ao voto. O cerne do processo refere-se à ausência de prestação de contas da gestão da Prefeitura Municipal de Barcelona, no exercício 2015, cujo prazo para envio está disciplinado nos seguintes normativos. Eu trago no voto, e vossas excelências conhecem muito bem, todos os atos normativos editados por esse tribunal. Resolução 12, no seu artigo 10, inciso 4. A resolução 18 de 2016, no seu artigo 2º. A resolução 29 de 2016, de 13 de outubro de 2016, no seu artigo 2º. Porque foram resoluções que prorrogaram esses prazos. A resolução 18 prorrogou para 14 de outubro. A resolução 29 de 2016, prorrogou para 14 de novembro. E a resolução 28, que vou ler o artigo 2º, inciso 1, diz As contas anuais de gestão do exercício 2015 e 2016, previstas no artigo 10 da resolução 12, serão tempestivamente apresentadas, consideradas tempestivas, desde que apresentar até 18 de maio de 2017, para fim do disposto no artigo 21.1, a linha B, inciso 2, de referida resolução. Bom, como se observa, o prazo para envio das contas de gestão 2015 sofreu sucessivas prorrogações, passando de 30 de outubro de 2016, indo até o último prazo final, 18 de maio de 2017. Isso tudo, eu relembro, foi em função de ajustes no CIAI. Consoante, se infere da parte preliminar da resolução 28 de 2017, essa norma foi editada em razão da instabilidade de ferramentas disponibilizadas aos judicionados para envio dos dados ao tribunal. A intenção era, portanto, beneficiar os gestores que tinham o dever de prestar conta em momentos no qual o sistema não estava funcionando a contempo. No entanto, em razão da prorrogação, houve a alteração do gestor responsável pelo envio, hora discutida, dessas prejeções de contas. Até a resolução 29 de 2016, que o prazo finalizava, em dezembro, o mandato era do senhor Carlos Amir de Souza, prefeito, em 2016. Com a resolução 28 de 2017, passou, então, para a gestão do senhor Vicente Mafra Neto, prefeito que assumiu em 2017. Ocorre que a resolução 28 de 2017 foi editada em dezembro de 2017 e definiu que o prazo finalizaria em maio daquele ano. Considerando que a transição de governo ocorrida em 2016 e 2017, nos termos da referida resolução, impôs ao novo gestor uma obrigação cujo prazo já havia expirado, ainda que a intenção da norma fosse estender o prazo, no caso sob exame, houve alteração do gestor, de modo que, em dezembro de 2017, ficou estabelecido que o senhor Vicente Mafra Neto deveria ter prestado contas em maio de 2017, tratando-se de norma que impôs gravar meu gestor em relação a ele, é incabível a sua retroatividade. O Pouco Tec diz isso. Analisando a situação análoga, a primeira Câmara de Contas reconheceu a impossibilidade de retroação maléfica da resolução 28 de 2017 e afastou a responsabilidade de quem estava à frente do órgão em 2017. No processo de 2935-18, no voto condutor do artigo 289-2019, o conselheiro Carlos Tomps Costa Fernandes consignou, aspas, nos termos do apresentado, o gestor iniciou o seu mandato em janeiro de 2017, sem nenhuma obrigação referente à prejeção de contas anuais da gestão de 15, cujo vencimento, conforme o artigo 2º da resolução 29-16, recaía sobre o presidente da Câmara com mandato em curso até 14 de novembro de 2016. O ano transcorreu sem que lhe fosse imputado qualquer ônus. Apenas em dezembro foi determinado, por meio da resolução 28 de 2017, que as contas de 15 seriam consideradas tempestivas, se apresentadas até 18 de maio de 2017. Ora, ou seja, foi editada a norma com efeito retroativo, sendo que o prazo para a apresentação das contas anuais de gestão, embora alongado, pois passou de novembro de 16 para maio de 2017, já estava vencido, quando a edição da resolução, inviabilizando seu cumprimento por parte da gestor. No mesmo sentido, decidiu esta segunda Câmara de Contas, no acordo 39-2020, tendo o conselheiro substruto Antônio Edson Santana, como relator do feito, destacado em sua proposta de voto, o seguinte, aspas, ocorre que a resolução 28 de 2017 foi editada em dezembro de 2017, criando a obrigação com vencimento retroativo ao novo gestor, maio do mesmo ano, o que inviabilizou sua atuação tempestiva. Ora, como imputar em dezembro a obrigação com prazo de vencimento expirado em maio a alguém que não tinha responsabilidade por ela até então? Como a presidente do referido instituto, que era o caso do voto, que assumiu a gestão do ente em abril de 2017, poderia ter cumprido a obrigação de prestar contas anuais da gestão de 2015 até maio do mesmo ano, se o regramento vigente até dezembro estipulava tal obrigação ao gestor anterior? Dessa feita, continua o conselheiro substruto Antônio Edson, considerando que o dispositivo no artigo 2º de SIS 1 da resolução 28 de 17, produziu efeito retroativo maléfico à senhora Maria do Socorro Oliveira, entendo ser inviável, impor ônus da prestação de contas anuais de gestão referente ao exercício de 2015 a ela, razão pela qual discordo do entendimento do corpo técnico do Ministério Público de Contas e deixo de sancioná-la. Volto eu. Na esteira desse entendimento, concluo por afastar a aplicação de multa ao senhor Vicente Mafra Neto, prefeito de Barcelona, no exercício de 2017. Quanto ao senhor Carlos Amito de Souza, gestor em 2016, tem-se que a resolução 28 de 2017 afastou a sua responsabilidade, por quanto o prazo finalizou no mandato do seu sucessor, quanto do vencimento da sua obrigação, o senhor Carlos Amito não tinha sequer acesso aos meios necessários à prestação de contas, o próprio tribunal reconhece que o sistema não estava apto. Nos termos do artigo 8º e 9º da resolução 12 de 2016, as contas de gestão devem ser apresentadas pelo prefeito municipal ou por seus sucessores, salvo se comprovado que a omissão ou a interprestividade decorreu de ação ou omissão do gestor sucedido. Artigo 22, capítulo. Ainda que, em sede de defesa, o senhor Vicente Mafra Neto tenha argumentado que, ao assumir a Prefeitura Municipal, não localizou os documentos necessários à elaboração das contas, não há nos autos comprovação do alegado. Em consulta ao sistema do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, verifique-se que a ação de improbidade administrativa, combinada com pedido de prejeção de contas, busca e apreensão de documentos e reparação de danos, ajuizada pelo município de Barcelona, contra o senhor Carlos Amir de Souza, no processo, já citei anteriormente no relatório, ainda está em trâmite, sem que tenha se despedido qualquer mandato de busca e apreensão. Não há notícia nos autos, outros sim, do resultado de outras medidas adotadas pelo tal gestor, a saber, representação do Ministério Público e o procedimento de tomadas de contas especial. Dessa forma, a míngua dos elementos que demonstram que a omissão na prejeção de contas decorreu da conduta do senhor Carlos Amir de Souza, gestor sucedido, concluo por não lhe imputar multa neste processo, a considerar, inclusive, que a tomada de contas deverá ser remitida a este tribunal, quando se terá evidência da identificação do responsável. Em casos similares, os órgãos fracionários deste acordo de contas têm conferido prazo para que o atual gestor entregue, por meio do portal do gestor, as contas anuais de gestão do exercício 2015, sob pena de multa diária e pessoal. é o que se vê nos acordos 289-2019 e 39-2020, da 1ª e da 2ª Câmara de Contas, respectivamente. No entanto, consoante exposto a lures, a situação hora debatida não comporta imposição dessa obrigação de fazer ao atual gestor, uma vez que esse argumento, inclusive, judicialmente, há existência de justo impedimento para envio das contas. É importante destacar que o corpo técnico foi estado a se manifestar sobre o processo 15.627-2017, atuado a partir, autuado, a partir do ofício do ex-prefeito Carlos Amir de Souza, e que seria, segundo a sua defesa, as contas de gestão da debatida. Através da informação técnica em seta no evento 64, Adan esclareceu que a documentação apresentada refere-se apenas às contas anuais de gestão, aliás, de governo, contas anuais de governo, está se tratando nesse processo de contas anuais de gestão, que não se confunde com as contas anuais de gestão. Enquanto aquelas permitem avaliar a gestão política do chefe do executivo, essas viabilizam a análise de atos de gestão das despesas deles decorrentes da aplicação de subvenções dos demais atos sujeitos ao controle externo. Assim, não dispondo o atual gestor dos elementos necessários à prejeção das contas, entendo por determinar-lhes que acompanhe o trâmpito do processo judicial, tal, 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 dando ciência a este Tribunal de Contas, imediatamente de qualquer decisão adotada no feito, liminar ou de mérito, devendo ainda sanar a omissão no portal do gestor quando obtida a documentação. Visando acompanhar o cumprimento dessa determinação, afigura-se adequado recomendar à Diretoria da Administração Municipal que inclua esta situação como ponto de verificação em futuras auditorias no tocante a este jurisdicionado Prefeitura Municipal de Barcelona. Por fim, no que tange a emissão de certidão de adiplência, trago a colação no teor da norma que rege a matéria no âmbito desse Tribunal. E eu trago aqui, senhores, a Resolução 12 de 2016, que trata exatamente do artigo 21, inciso 2, da suspensão do fornecimento da seta unidade de plens, o artigo 22, com relação às sanções, e que está posto tudo no voto. Em sede de defesa, o atual gestor comprovou a adoção de medidas previstas no parágrafo 1 do artigo 22 da Resolução 12 de 2016, a ação judicial de busca e apreensão, representação do Ministério Público Estadual, no evento 43, folhas 33 e 39, e instauração do procedimento de tomar de conta. Motivo pelo qual entendo que a omissão na prestação de conta da referida gestão não deve obstrar a emissão da certidão e a de prensa junto a esse tribunal, à Prefeitura Municipal de Barcelona. Diante de todos os postos, divergindo do Corpo Técnico do Ministério Público de Contas, que sugeriram a desaprovação da matéria em posição de multa responsável, eu voto no seguinte sentido. A. Não aplicar multa ao senhor Carlos Amite, de Sousa e Vicente Mafra Neto, em razão da impossibilidade de punição, considerando os fundamentos antes delineais. Determinar o senhor Vicente Mafra Neto, atual prefeito, que cientifique o Tribunal de Contas do Estado de qualquer decisão liminal de mérito que venha a ser adotada no processo judicial tal, devendo sanar a omissão no portal gestor imediatamente quando obtiver esta documentação. Recomendar a D. Para que inclua o cumprimento da determinação do item anterior como ponto de verificação em futuras autorias no âmbito da Prefeitura Municipal de Barcelona. E, por fim, que a omissão na prestação de contas da gestão 2015 não obste a emissão de certidão de adiplência junto a este Tribunal de Contas à Prefeitura Municipal de Barcelona, uma vez que atendidas as exigências do artigo 22 para o fundo da Resolução 12-2016. É o voto, senhor presidente. Tenho mais um processo, senhor presidente. Tenho mais um processo. Processo 19.412-2017. Dessa feita, o judicionado é a Prefeitura Municipal de Itajá. Execução da ação da decisão proferida nos autos do processo 4001-2007, portanto, trato de execução da decisão condenatória proferida nos autos do processo 4001-2007, no acordo 1199-2012, no evento 37, folha 13, condenando o senhor Lutércio Jackson Guimarães a pagamento de multa. Iniciado o procedimento de execução do julgado, a DAE procedeu à inscrição definitiva do débito e informou que o gestor não tem vínculo com a administração pública. Ato contínuo, a referida diretoria suscitou a possível incidência da hipótese de prescrição da pretensão executora da multa imposta. Estado a manifestar-se, o Ministério Público de Contas, em parecer da lágrima do doutor Tiago Guterres, Martins Guterres, atual procurador-geral, opinou pelo acolhimento do pleito, com consequente arquivamento dos autos. Esse é o breve relatório, senhor presidente, passo agora ao voto. Em análise dos atos que acompanham o presente processo, vislumbro a inviabilidade da execução da multa imputada responsável no acordo 1199-2012, dada a incidência da prescrição. As normas vigentes, a temática da prescrição, executória, concernente ao microsistema processual desse tribunal, pontuam o seguinte, e eu trago, senhor presidente, no voto, transcritas, o artigo 115 da 464, seu parafundo, o artigo 116 da referida norma, a resolução 9, 2012, seus artigos 332, para o fundo, que é o 333. Compulsando os autos, vejo que houve extenso lapso temporal no trânsito processual, notadamente porque a citação para pagamento ocorrida no processo original se deu no dia 1º de março de 2013, e passaram-se mais de cinco anos até o presente momento, sem a ocorrência de qualquer outro marco interruptivo ou suspensivo da prescrição. Mesmo considerando a interrupção do instituto pela citação, entendo que essa corte tem até o dia 1º de março de 2018, para fazer valer a sua pretensão. Então, 1º de março de 2018, pelo exposto, diante do transcurso de lapso temporal e interrupção superior a cinco anos, desde a citação, reconheço a incidência da prescrição executória versada no artigo 115, capta da lei complementar 4.64.12, diante de todo exposto, voto pelo reconhecimento da prescrição da pretensão executória desse tribunal sobre as penalidades de multa imposta no acordo 1.199 de 2012, ao senhor Lutécio Jacos Guimarães, consequentemente, registro da decisão no Cadastro Geral de Acompanhamento de Decisões e arquivamento do feito. Seu presidente, é o voto. Não tenho, seu presidente, mais nenhum processo a relatar na presente sessão. Agradeço a vossas excelências. Agradeço a vossa excelência e passo a palavra ao conselheiro Antônio Noé. Bom dia, excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor conselheiro, conselheira, procurador, doutor Luciano. Minha saudação também a todos os que nos assistem pelo canal no YouTube. Eu tenho a relatar na sessão de hoje apenas um processo, é o processo 15.113-2002, relatório. Trata-se de representação formulada pelo Ministério Público de Contas em agosto de 2002, tendo sido acatada pelo acordo 200-2002, na qual se pleiteava a verificação da situação funcional dos municípios do estado do Rio Grande do Norte, prosseguindo o presente feito relativamente ao município de Jaçanã. Foi expedida inicialmente uma notificação em novembro de 2002 para apresentação de informações por parte do prefeito, à época, o senhor Orlando de Vasconcelos Silva, tendo mesmo permanecido inerte, e em seguida, então, foi determinado por meio do acordo nº 631-2006, a pedido do parquê de contas, a realização de expressão especial em relação ao quadro funcional do citado município. Resultado da referida expressão especial foi emitido o relatório 12-2011, por meio do qual se constatou a existência de inúmeras irregularidades, sugerindo-se a citação dos gestores do município durante o período de 1985 a 2012, quais sejam o senhor José Pereira da Silva, José Farias da Costa, Orlando de Vasconcelos Silva, o Adi Antônio de Farias. Foi apresentada a defesa pelo senhor Adi Antônio de Farias, tendo sido constatado nos autos o falecimento dos demais gestores mencionados. Encaminhados os autos à diretoria de despesa com o pessoal, foi produzida informação conclusiva em fevereiro de 2017, na qual a DDP, a partir da análise da defesa apresentada pelo senhor Adi Antônio de Farias, concluiu que algumas incongruências constatadas permaneciam ainda identificadas, sugerindo ao final, nos termos do relatório de auditoria 12-2011, aplicação de multa ao referido gestor em função das irregularidades apuradas. Pugnou também o corpo técnico pela expedição de uma série de recomendações ao atual gestor do município de jacenã elencadas em sua informação técnica. Remetidos os autos ao parquê de contas, mais uma vez, o excelentíssimo procurador doutor Ricardo César Coelho dos Santos pronunciou-se em outubro de 2019, preliminarmente pela extinção da punibilidade dos gestores, os três que nós já havíamos referenciado que haviam falecido, quanto às irregularidades formais a eles imputadas diante da comprovança do óbito e ainda opinou pela impossibilidade da aplicação de sanções no caso opinou pelo arquivamento dos autos em razão do reconhecimento da extinção da punibilidade em razão do falecimento desses responsáveis em razão da impossibilidade de aplicação de sanções a seus respectivos espólios e herdeiros considerando ainda não haver indicação de irregularidade com o material configurar-se o dever de ressarcimento ao erário. No citado parecer, o Ministério Público opinou ainda também pelo arquivamento do feito quanto às irregularidades de natureza formal atribuídas ao senhor Adi Antônio de Farias que foi prefeito entre 2005 e 2012 em decorrência do reconhecimento da prescrição sobre o fundamento de que, embora tenha havido a perfectibilização de dois marcos interrupitivos, entre a última data mencionada e o posterior ato inequívoco de apuração do fato transcorreram-se mais de cinco anos. Vieram, então, os autos ao meu gabinete em 9 de outubro de 2019 em virtude da redistribuição do feito pelo motivo de sucessão em função da redistribuição do feito que em sucessão presidencial foi redistribuída inicialmente e depois a legada a suspeição foi, então, redistribuída ao meu gabinete. Proposta de voto, então, encerrado o relatório. Inicialmente, eu trato da incidência do Instituto da Prescrição da Pretenção Punitiva. Elinco aqui os marcos interrupitivos. Inicialmente, eu faço aqui uma abordagem relativa à exposição do marco legislativo que trata da matéria, afeta a incidência da prescrição. Peço o vinho para dispensar suas excelências da leitura de domínio pleno deste colegiado. Elinco aqui os marcos interrupitivos que ocorreram nos autos e digo que em consonância com o entendimento exarado pelo Ministério Público de Contas, há de se reconhecer a incidência da prescrição da proteção punitiva em relações e irregularidades formais praticadas pelo senhor Adi Antônio Farias, que exerceu o mandato de prefeito no período compreendido entre janeiro de 2005 a dezembro de 2012 mesmo levando em consideração os marcos interrupitivos que foram já antes aqui alencados. Ponto ainda que no caso em apreço não restou configurado em relação ao gestor senhor Adi em propriedade de natureza material que importa ainda no erário e seja o seu dever de ressarcimento Passo então ao exame das outras questões da responsabilidade dos senhores José Pereira da Silva José Farias da Costa e Orlando de Vasconcelos Silva sendo que aqui em relação a esses três gestores eu também reconheço como bem apontado pelo corpo técnico o falecimento dos três gestores e digo que assiste razão ao Ministério Público opinar pelo arquivamento dos autos relativamente aos três ex-prefeitos responsáveis por falhas formais apontadas em virtude do falecimento destes em datas anteriores aos julgamentos presentes autos então passo ao dispositivo acompanhando o entendimento proposto pelo Ministério Público propondo aos excelentíssimos senhores conselheiros integrantes desta segunda Câmara o arquivamento do processo em razão da incidência da hipótese de prescrição quinquenal da pretensão punitiva em relação ao senhor Adir Antônio de Farias bem como pela proposição pela pelo reconhecimento da extinção da punibilidade dos ex-gestores falecidos nos termos do artigo quinto inciso quarenta e cinco da Constituição proponho por fim que seja expedida a recomendação ao atual prefeito no caso do senhor Otto Mário de Araújo Costa a fim de que adote posturas para a correção das irregularidades adotadas apontadas no curso da instrução notadamente as alencadas nas subalíneas B1 a B7 da página 10 da informação 19 de 2017 acostado ao evento 10 emitida pela diretoria de despesa com o pessoal deste tribunal é a proposta excelência voto excelente senhora conselheira Ana Paula de Oliveira de acordo voto conselheiro senhora de senhor conselheiro de Alberto de Oliveira de acordo seu presidente acompanho integralmente também acompanho voto aprovado eu agradeço a atenção excelência não tenho mais processo a relatar nada mais havendo a tratar declaro encerrada 15ª sessão ordinária 7.000 formato telepresencial a segunda câmara do tribunal de contas colocando a próxima para terça-feira dia 9 de junho de 2020 nós eu vou virar de entao an terça-feira Obrigado.